Bom dia pessoal, aqui é o Tony Trilha e Mar, coroa aí de 70 anos, gosta de trilha, caminhadas e fazer videozinho amadores por YouTube, tá pessoal? Olha que praia linda aqui, praia da Tereza pessoal, ó, coisa maravilhosa, tem pousadas aí, não são caras essas pousadas, é acessível, três pousadas boas, o pessoal tá chegando na praia essa hora, dia de semana, tá vindo viado, agora começou a mostrar um sol, olha o surfesta ali pessoal, ó, vou mostrar o surfesta pra vocês, dar um zoom aqui na cana, olha aqui ó, surfesta, surfesta, ali tem um, tem mais nois ali pessoal, ó, surfesta, 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 três surfistas, eles, quantos surfistas tem no total? Pessoal, lá naquela ponta de morro lá, ó, praia do Gravatá, vem pra cá praia do Gravatá, né, e essa aqui praia de Manelome, vem, 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 vem aqui, a praia da Tereza, onde estamos, sabe? Então esse morro aí eu atravesso umas trilhas, vou mostrar pra vocês mais tarde no canal aqui, ó, 70 anos e safenado ainda, hein? Quer gostar, dá um like aí, assina aí, que eu quero mostrar as praias de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul ao Paraná, tá? Pessoal, claro, mas se o vídeo se desenvolver, né, não vai valer a pena também, ninguém gosta daí. Certo pessoal, e do lado de lá é a Praia da Ponte, tem uns molhos da Barra, muito bonito, eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então, ó, essa aqui é a minha máquina, a minha maquininha aqui, que eu faço os vídeos, aqui, ó, o anel 125, 2008, não, 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 essa anel é 115, 2008, perdão, a outra é que era 125. Então pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho aqui do caminho aqui, ó, o pessoal vem pescar nessas pedras, o pessoal vem pescar nessas pedras aqui, aqui tem um caminho, ó, tá vendo? Ó, isso aqui nós chamamos aqui de Napoleão, ali, ó, fica com as flores bonitas, olha que flores bonitas ele tem, pessoal, ó, então isso aqui tem uns caminhos no morro, assim, que parece pessoas com lenço branco subindo o morro, aquela cerca antigamente, olha como tem mais ali, pessoal, ó, tá vendo ali, ó, então de longe, eu me lembro quando eu era garota, cara, era só cerca de Napoleão, né, então parecia pessoas com lenço branco na cabeça, então pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês, pegou a chave lá, Melinha, pegou a chave lá, vamos lá, aqui, ó, olha o oceano, coisa bonita aqui, ó, o que que está aqui em cima pra vocês, aqui o pessoal vem pescar também, olha só, olha ali o surfista ali embaixo, molizada, se divertindo, coisa boa, tem cinco surfistas já a essa altura, tá, pessoal, aqui, ó, vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá, pessoal, aqui é o morro, como é a praia da Tereza, isso aqui é o morro da Tereza, Tereza era uma senhora, que morava aqui na época dos pescadores, 60, 50, 60, claro, meu pai conheceu, e, essa senhora morou muitos anos aí, era viúva, né, o marido morreu na pescaria, então ficou no praia da Tereza, uma homenagem à senhora, eu acredito, né, ó, pessoal, aqui, ó, o pessoal desce aqui, ó, mulher vão se queimar na praia, vão pescar essas pedras aí, dá muito peixe, tá vendo, isso aí dá muito peixe, muito legal, roubalo, né, porque roubalo é a época agora, hoje, olha que água pra pescar roubalo aqui, ó, eu pesco roubalo, olha aqui, isso aqui dá roubalo, na ilhota lá, a praia da ilhota, aquela lá, coisa do gravatar, a última lá, então, pessoal, isso aqui, ó, morro aí, esse morro sul faz o trilha, eu também tenho Detecto Turismo, também aquelas máquinas de detectar, metade dessas coisas, faço também, quero fazer uns vídeos também, fazendo esse, esse divertimento, esse passatempo aí, Detecto Turismo, é um passatempo que pode dar certo, quem é que sabe, né, olha só, tá, pessoal, quero ver ainda se mostra aí, outra praia pra vocês, bom, quero mostrar o outro lado desse morro, claro, mas pessoal, se interessar, dê like aí, se inscrever, não, não, não compensa, quero fazer as praias do litoral catarinense, todo ela, tá certo, um abraço pra vocês, depois vou mostrar outro videozinho aqui, tá bom, tudo que vai, até o outro dia, um abraço do Tony, e aí, Obrigado.